Ô Márcia, tinha uns testes assim que a gente assistia, pô, não estou botando em dúvida jamais, mas tinha alguns ali que, cara, eu falava, não é possível que tá acontecendo isso. Tinha alguns que às vezes vocês davam uma armadinha, faziam meio... Fazia tipo uma pegadinha do João Cléber. Pode falar, já fez tempo. Ou você achava que a produção armava e não te avisava nada, sabe? Vamos rir, vamos rir. Você já assistiu aquele programa Todo Mundo em Pânico? O filme? Hum. Vi. Eu não posso falar, gente. Ah, pode sim. Mas às vezes o silêncio diz tudo, hein? Às vezes o silêncio fala mais que mais. Galera. Não fala. Eu sei um segredo aqui que eu vou vender pra todo mundo. Se tu falar, tu é um unicórnio. Eu tenho medo de você. Ah, mas só ele vai saber. Não, eu não falo pra ninguém, velho. Não pode. Minha amiga Marcinha. O João Cléber tem um argumento que é muito bom. Qual? Porque ele fala, você duvida? Então deixa eu fazer com você pra tua mulher ver ou deixa eu fazer com a tua mulher. Marcinha. É verdade. Semzão pra você contar a verdade. Semzão não é o gato. Eu não confio em você, por que eu vou te contar a verdade? Pra ele eu contei de graça. Olha, não fala. Esse eu vou guardar. Se a galera quiser saber no meu Instagram, arroba a Canta Leleco, eu conto pra vocês lá. Por dinheiro. Por dinheiro. Eu racho com você, muito dinheiro. Racha comigo? Vamos ficar ricos. Vamos fazer dinheiro. Igual dizia Emílio Surita. Ó, a TV é pra quem assiste, ô bebê. Racha comigo. Combinado ou não, meu parceiro, não tem ninguém pra apanhar junto com a gente ali. Não, apanhar, apanhar de verdade. Na hora do tapa, ninguém... Ô pai, eu tô ligado. Ninguém queria estar lá na hora do tapa. Por que mais horas com o dinheiro na cara, Fih? Tu não tá entendendo. Exato. Nessa hora ninguém desconfia de nada, né? Tu não tá entendendo, não. Os tabé, Fih, quer fazer uma cena assim que eu bato em você só pra ver como é que é o negócio? Bem armado, vai. Do elenco do pagode, quem mais apanhou fui eu. Juro. Mas o Belê tá aí. O Belê tá aí na voz. Mas o casado é ele, né? Então, geralmente, quem faz merda é o casado, né? Aí se ele apanhar aqui, ele apanha em casa também. Aí que a gente gosta. Será que eu não gosto? Será que eu não gosto? Maravilhoso. Tô muito feliz hoje, hein, gente? Olha que ele gosta. Tô muito feliz hoje. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Tô muito feliz também, agradeço. Ah, claro. Tchau. Tchau.